Eu queria construir estrutura, tá ligado? Aprendiz de pedreiro. Olha aí, a gente pode ser pedreiro perito, pedreiro... Aprendiz de pedreiro é interessante, porque assim eu posso começar a pensar em construir um abrigo pra mim, né? Então a gente já aprende aqui a construir as coisas. Olha aí, ó. Agora a minha barra de construção tem coisa pra cacete. Alicerces, alicerce triangular, armação... Dá pra gente já começar a planejar a construção de uma cabaninha simples, mas uma cabaninha. Olha aí, mano. Tem bastante coisa pra aprender a fazer, velho. Defensor e arqueiro. Deixa eu ver o defensor. Eu posso desbloquear o defensor e aprender a fazer escudos. Interessante. Eu vou construir um escudo. Eu tenho um escudo de ossos e eu tenho um escudinho básico de madeira, que pra isso eu preciso do barbante, né? Então vamos tirar esse filtro aqui. Vamos fabricar o que a gente conseguir. Eu tô precisando de mais fibra vegetal, então vamos pegar mais fibra vegetal. Eu vou preparar um escudo rápido, porque tem aqueles caras daquela tribo do lado ali, que já vieram, né? Eles me machucaram, então... Como é que eu me curo? Isso é uma coisa interessante. Deixa eu dar mais uma olhada no mapa. A gente fica bem aqui, ó. Norte, sul, leste, velho. Tá o leste da ponte estilhaçada. Me parece ser um bom lugar. Olha o tamanho do mapa, velho, pra explorar. Caraca. Me parece ser um bom lugar pra gente estabelecer a nossa base, né? Vamos ver, ó. O nosso escudinho saiu. Beleza. E agora a gente, então, tem um escudo aqui, ó. Dá pra bloquear e comprar a treta com pelo menos uma armaçãozinha. Ok. Cadê o meu saco de dormir? Eu já perdi ele. Tá, tipo, por aqui, velho. Ó, tá aqui, ó. O nosso saco de dormir. Vamos começar a pensar em como a gente vai construir a nossa casa, certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou fabricar. Preciso de mais pedra já. Vamos pegar uma pedrinha enquanto isso? Eu vou preparar... Eu vou montar a minha casa por aqui. Por quê? Porque tá perto da água. Tem alguns animaizinhos pra eu caçar por perto também. E assim a gente não passa nem fome, nem sede, nem nenhum desses problemas como rotineiros, né? Vamos pegando o que a gente consegue. Vamos também pegar um pouco de madeira. Essa região aqui é boa porque ela não é muito quente. Tem água. Então acho que tudo isso é interessante. Parece que eu tô jogando certo, né, manos? Eu vou ser honesto que eu não sei dizer se eu tô jogando 100% certo ou não. Mas me aparenta que sim. Ó, já fiz as paredes. Isso precisa se conectar a uma peça de construção. Ok. Fiz a... Fiz... Oficialmente eu fiz a parada errada. Eu acho que eu preciso construir os alicerces. Fabricar três. E aí acabou a pedra de novo? Você tá brincando comigo? Ou eu não consigo carregar? Mano, a pedra vai embora que nem água, velho. Ok. Eu acho que eu vou precisar fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais umas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Preciso fazer mais sete desse. Então vamos focar em pegar pedra aqui. Vou fazer mais sete alicerces desse. Eu tô começando a ficar com sede e com fome. Mas eu tô com uns insetinhos aqui. A gente pode comer inseto por enquanto que eu acho que segura as pontas. A água eu consigo vir aqui direto e beber. E os insetinhos eu consigo comer. Tem um jacaré ali, mas eu acho que eu não vou mexer com esse bicho ainda não, velho. Não sei se eu aguento essa treta. Tem que bater direitinho, velho. Puta, que legal, mano. O jogo é bom, velho. Gostei, gostei. Quando lançou esses caras, eles optaram por fazer um marketing um pouco agressivo com a brincadeira de você poder montar a piroca do seu personagem, né? Ai, meu Deus. Quebrou minha picareta. E agora? Beleza. Vamos cobrir com uma picaretinha aqui. Então, os criadores do jogo focaram muito na parada de Ah, você pode colocar uma piroca no seu... Ah, caralho. Ih, mandei ele fazer outra. Não, cancela isso. Não dá pra cancelar? Não, não dá pra cancelar. Ok. Tô com duas picaretas agora, que não é um problema a princípio, porque, pelo jeito, picareta vai usar bastante. Apesar de mais uns sete alicerces que eu tinha feito a conta, né? Dois, três, quatro, cinco... É, mais uns sete alicerces. Então, deixa eu já focar aqui em fazer eles. E a gente vai terminando de construir a nossa casa. Mano, bom, né, o jogo? Eu tô curtindo, tô curtindo. Minecraft em 2050. É tipo isso. Só que, porra, é o universo do Conan, né? Então, a pegada de sobrevivência, a briga aqui, acho que vai ser mais franca. Falando em briga, vamos ver se eu consigo pegar esse bicho aqui. Não, mas ele é muito grande, né, mano? Olha o tamanho desse bicho, velho. Eu não vou mexer com essa porra, não. Ele mexe comigo? Não, ele é um bicho tranquilo. Eu vou deixar ele na dele e eu vou ficar na minha. Essa é a verdade, tá ligado? Vamos continuar pegando mais pedras. E eu posso construir mais alicerces. Pegamos e conseguimos de pedra. E tá por aqui o início da nossa construção. Então, vamos subir pra cá. Eu preciso, provavelmente, desmontar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o inventário. Ah, beleza. O saco de dormir vem pro inventário. Bom, dá pra já começar a subir as paredes, então, aqui da nossa casinha, né? Ah, garoto. Estamos criando um lar, jovens. Isso é interessante. Deixa eu só substituir essa picareta burra aqui por isso aqui, né? Eu preciso abrir uma picareta a mais. Já vamos colocar aqui o nosso saco de dormir. Caso a gente morra... Ah, mano, tá maneiro, velho. A gente pode fazer muro de arenitos. Os muros eu já consigo fazer sete aqui direto. E eu preciso fazer... Pô, um deles eu preciso... Um deles precisa ser um espaço pra porta, né? E aí o resto pode ser um muro. Então, beleza. Então, a gente vai colocar a porta virada pra floresta. Eu acho que parece ser melhor. Vou colocar, tipo, pra cá, assim, ó. Lado externo. Isso aqui tá certinho, ó. Beleza. E aí a gente pode começar a subir umas paredinhas pra cá. Não é nenhuma mansão, nenhum triplex no Guarujá, né? Mas tá valendo. Já é alguma coisa aí. Tô começando a ficar orgulhoso da nossa residência. Vamos pegar mais. O que que tá faltando? Pedra ou madeira? Provavelmente pedra, porque madeira... Ah, bom. Será que a madeira também já tá nas últimas aí? Vamos farmar mais um pouco? É engraçado que eu tô realmente afetando no cenário, né? Ao meu redor. Isso também é uma coisa interessante de se ver no jogo. Mano, isso aqui online deve ser muito legal, velho. Deve ser muito legal. Um servidor open, tá ligado? Puta, deve ser muito divertido, velho. Imagina jogar isso aqui num PVPzão aberto e tal. O galera já tá... É que deve ser meio insano, tá ligado? Como eu tô começando, acho que é uma boa eu manter offline. Quando o Drizzy e o Lipão decidirem jogar comigo, aí vai ser legal de fazer isso aqui em galera num servidor aberto. Eu tô ficando com fome. Eu vou comer esses insetinhos mesmo, que é o que eu tenho pra hoje. Matou minha fome por enquanto e volta pra picareta. Meu machado vai quebrar. Eu preciso construir um altar pro meu deus também, né? Que é o Ymir, que eu sou nórdico pra quem tá chegando agora. Nosso personagem tava aprisionado numa cruz aí. Obviamente, aliás, vocês são novos aí. Olha, o vinho, o vinho é interessante. Se você que é novo aí no canal, clica aí em curtir a página pra saber sempre que tem live. Todo dia tem live de algum joguinho diferente aí. Sempre tá rolando muita coisa, certo? Enfim, tava falando, né? Nossa história a gente começou preso numa cruz. Aí o Conan, o próprio Conan veio e salvou a gente daquela situação desagradável. E aí a gente começou a sobreviver nesse mundo aqui. Confesso que a princípio estamos aprendendo ainda, né? É todo um processo. Vamos fazer dois desses. Vamos fazer uma fogueirinha. Beleza, eu vou precisar começar a pensar num telhado pra minha casita, né? A gente pode mandar uma fogueira aqui. Espero que esse jogo não tenha incêndio. Beleza, então a gente precisava de um abrigo. Eu preciso encontrar agora, executar a finalização. Beleza, mano. É bom saber que a gente tem aqui o nosso lugar, o saco de dormir. E tem ali a tal da ponte estilhaçada. Além do que a gente tinha encontrado alguns inimigos. A gente tá prestes a ir caçar, né? Vamos terminar de quebrar só o meu machado e minha picareta? Eu tô batendo aqui pra quebrar mesmo. Eu quero quebrar o meu machado. E depois eu vou quebrar a minha picareta, beleza? E agora vamos quebrar a picareta num montinho de pedras. É só pra quebrar mesmo, aí eu construo duas novas. Apesar que eu acho que a picareta eu já tenho. Beleza. A picareta a gente já tem. A gente vai construir um machadinho novo. Vamos fazer uma tocha. É isso que eu queria, irmão. Vem. Ai, ai. Ai, cacete. Ele bate bem, mano. Olha, ele já me deu uma picareta, velho. Da hora. Da hora demais. Nossa, primeira luta, velho. Tá maluco? Filha da puta. Carne humana, couraça. Beleza, pegamos carne humana. Eu tô com sobrecarga. Eu tô pesado. Eu preciso fabricar caixas. Isso aqui parece ser interessante pra eu poder guardar. Eu vou fabricar um arco também. Me parece ser legal. A armadura a gente já liberou e tudo mais. O templo ainda preciso construir. Sobrevivência. Esses básicos aqui a gente já liberou também. Decoração eu ainda não posso. Requer tocha. Ah, tá. Eu preciso fazer uma tocha pela primeira vez. Pra aí eu poder aprender a fazer. Ferramentas de ferro. Olha só, velho do céu. Tem muita coisa pra fazer, irmão. Olha as armas, irmão. Caraca, tem machadão de ferro. Olha, espada de larga de ferro. Eu preciso aprender a fazer ferramentas de ferro antes. Caraca, mano. É muita coisa, Cusão. É muita coisa. Bases fundamentais. Cada ferramenta de ferro. Ferramenta de pedra eu já aprendi. É um jogo aí que dá pra sobreviver, velho. O alicerce tá torto. Mas como é que eu arrumo o alicerce? Eu acho que tá bom, gente. Só uma cabaninha pra começar o bem a brincar aqui. Vamos pensar. Tocha improvisada e tocha. Eu vou fabricar. Eu posso fabricar, não. Preciso de carvão. Como é que eu pego carvão? Aí já começou a... Será que eu consigo queimar na fogueira? Porque normalmente o carvão é assim que se faz. A gente joga madeira aqui de combustível, certo? Madeira de material e madeira de combustível. Normalmente é assim que se faz. Não me parece que eu tô fazendo carvão, não. Será que se eu queimar osso? O que mais eu posso queimar aqui? Alguma coisa deve sair, né? Ah, lá cai. O que será isso aqui, velho? Nossa, muita coisa pra aprender. Muita coisa. Beleza. Uma coisa que eu precisava construir agora meio que urgente é a tal da caixa, né? Sem madeiras? Caralho, sério? Beleza, vamos fabricar a caixinha aí. Eu tenho carne humana. A pergunta é... Será que eu consigo queimar carne humana? Vamos ver. Será que eu vou mandar o canibalismo show aqui? Carne humana cozida. Será que comer essa carne humana cozida vai me transformar em um monstro ou coisa do tipo? Eu não sei. Mas eu vou até parar o fogo aqui e vou comer essa carne humana mesmo. Porque, velho, a gente tá comendo a carne dos nossos inimigos, velho. Você tem noção de como isso é badass? E tá me curando, velho. Nossa, já era. Eu sou um comedor de carne humana. Abraço. Pode até continuar queimando essa carne humana aí. Enquanto isso, a gente vai construir aqui um baú pra guardar meus itens. Cadê minha porta? Eu fiz a porta aquela hora? Eu tinha mandado fazer a porta, não tinha? Deixa eu ver. Porta. Ah, não. Preciso de cinco barbantes e vinte e cinco madeiras. E eu não tenho nenhum, nem outro, né? Aqui dentro eu posso, por exemplo, guardar meu couro, guardar pedra. É só pra eu fazer a missão que eu tinha aqui. Vou guardar esse diário de couro também. Beleza. Eita porra, tá escuro, velho. Fibra vegetal e galho, eu posso fazer uma tocha ba... E o medo agora? Porque eu não me protegi pra noite, não. Eu não me preparei. Eu não tô enxergando nada. Desculpa se vocês não estiverem enxergando nada. A gente vai dar um jeito aqui de fazer uma tocha improvisada rapidão aqui. Tá fabricando a tocha. Ah, eu já tinha uma. Que burro. Mas tudo bem. Vou colocar ela aqui por enquanto. É bom que a gente pode continuar explorando, né? É minha casa. Perdi minha casa. Beleza. Nossa, eu perdi muito hard minha casa. Tá pra cá. Beleza, nossa casa está aqui. Eu ainda não construí o telhado dela, né? A gente tem um monte de coisa pra construir. Por exemplo, o arco já é uma coisa que a gente pode construir. Mas a gente precisa de barbantes e galhos. Então a gente precisa pegar a clava de pedra. Não faz sentido porque eu tenho a espada. O odre já é interessante pra eu poder levar água. Tem flechas pra fazer também. O altar eu preciso de 360 pedras, 160 madeiras e 20 barbantes. Eu podia focar nisso aqui. A cama também eu preciso pegar coisa. Então assim, velho. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu esvaziar meu inventário aqui. Eu vou separar pedra. Eu vou fazer uma linha de pedra e uma linha de madeira, então. Fechou? Vamos coletar o máximo de pedra e madeira que a gente conseguir. Ah, eu não fiz a porta ainda, né? Também. O que eu precisava pra porta mesmo? Nem lembro. E aí eu vou tentar construir um altar pro Ymir. Porque aí é a hora que a gente começa a se impor em terras, né? Rudes, né? A gente tá em um lugar aí perigoso de se explorar. As pessoas me atacam e tal. Então a gente precisa pelo menos começar a marcar o nosso terreno antes de começar a explorar muito, né? Faz a porta logo, senão eu vou acabar entrando nela. Eu vou tentar, pera aí. Deixa eu já mandar preparar barbante aqui. A porta já dá pra fabricar. Beleza. Vamos começar a produzir a porta e vamos continuar pegando mais madeira e pedra, né, velho? Tem um rochedinho ali. Usa muito recurso, né? No jogo, então isso é uma parada que obriga a gente a explorar bastante, né? Eu vou começar pegando esse coelhinho. Tá dando pala aqui, né? Então... Olha aí, garoto. Beleza, beleza. Como é que eu pego as coisas dele agora? Deixa eu pegar aqui a machadinha. Tá, com a machadinha eu peguei só couraça. Oxi. A minha tocha quebrou. Ele tá com a mão levantada ainda, mas não tem problema porque funcionou, né? A tocha cumpriu a função dela que era iluminar durante a noite. Eu tenho mais uma ali guardadinha. Tem uns ovinhos aqui também. Vamos comer uns insetinhos matinais. Eu sou o maior comedor de inseto que esse jogo já viu, né, velho? Eu já comi mais barata que não sei o quê. Ah, mano, eu deixei carne humana cozinhando lá, não deixei? Tem que ver se a fogueira não queimou toda a madeira sozinha. Aí, mano, deixei uns pedaços de corpo aqui pra eu comer. Leva um tempo pra estragar porque tá cozida e ela desliga sozinha. Isso é interessante. Eu construí a porta, não construí? Cadê? Tá aqui. Então eu vou mandar a portói lá pra cá. Ah, garoto, muito bom. Interagir, desmontar. Inventário. Não, tá ótimo, tá ótimo. Gostei. Ok, eu falei que ia fazer uma linha de madeira e uma linha de pedra, né? Então vamos continuar avançando nesse sentido. A princípio é isso mesmo que a gente tem que fazer, velho. É farmar, pegar bastante madeira, bastante pedra, bastante coisa. E continuar subindo a nossa construção, né? Subindo a nossa base aí. Eu também tenho que fazer o telhado, minha casa tá sem telhado, mas a princípio eu não vi nada que me preocupe. A gente tem um... Mano, a gente tem um cenário gigantesco pra explorar, pelo que a gente viu pelo mapa. Então o plano é realmente a gente tranquilamente aí preparar uma boa base. Não precisa ser uma base muito foda também, mas uma basezinha básica pra gente explorar essa região que temos por aqui. Lembrando que a gente tem uma tribo de arrombado lá pra destruir, né? Eu não sei. Deixa eu comer um pedaço de carne. Começou a carne humana, velho, que é daquele cara que veio atacar a gente. A gente tá comendo os pedaços dele. Essa é a truta, ligado? Mas a gente escolheu um bom lugar pra viver, sabe? Tipo, tem um ponto de referência legal pra olhar. E depois disso aqui, na verdade, a gente vai ter que explorar mesmo. Não tem muito o que fazer por aqui, não. Isso aqui é só construir a nossa casa mais básica possível. E aí a gente vai explorar. Eu quero também fazer meu arco pra poder pegar aqueles caras de longe, né? Vocês lembram que tinha o rio e eles não nadaram... Eles não atravessaram o rio nadando pra me pegar. Então é possível que, de alguma maneira, a gente consiga matar eles sem precisar necessariamente de entrar em conflito, porque são três lá, né? Então eu confesso que eu tô um pouco preocupado. Cara, é pior que eu preciso de 300 madeiras pra fazer o altar pro Ymir, né? E além disso, eu quero fazer o telhado também. Então assim, temos bastante motivo pra farmar sem muita pressa. Não mata os coelhos, eles vão te dar maldição. Maldição, os coelhos... Mano, eu tenho muito pouca energia, né, velho? Deixa eu ver quais missões que eu tenho ainda aqui. Eu tenho que encontrar um abrigo e executar uma finalização forte com uma arma. Então assim, eu vou agilizar aqui essas coisas, vou deixar tudo guardadinho, certo? E aí eu vou pra treta. Eu vou lá caçar aqueles caras, porque eu preciso... Eu preciso ir concluindo os objetivos pra ganhar nível, né? Isso é importante também pra mim. Eu tô com insetos, tô com carne humana. Cascas, eu vou guardar todos esses itens que eu não... Tem armação aqui. A tocha eu vou levar comigo. Essa machadinha aqui. Ah, essa é a machadinha quebrada, né, velho? Hum, no lugar de ficar fazendo... Eu tô fazendo várias, eu podia estar consertando elas. Ok. Pior que elas ficam ali ocupando espaço. Como eu tô com novas, eu vou abandonar essas aqui aqui. Dane-se. E aí eu vou jogar essa aqui que tá zoada aqui também. Tem sementes. Eu creio que eu posso plantar essas sementes de algum jeito, né? Por que eu tô com outra porta? Eu fiz duas portas? Ok. Eu fiz duas portas. Separar informações. Sementes pequenas podem ser amassadas em pasto. Ok, né? Então eu tenho que... Eu posso trabalhar, claro, mas eu não posso plantar semente. Vamos caçar aqueles caras lá, então? Eu tô com comida, eu tô com tudo que eu preciso. Eu vou lá caçar aqueles malucos. Eu vim dessa região aqui, né? Que são aquelas... Que é aquela... Eu vim desse lado. Então os caras estão por ali.